Música Fred Mercury Prateado Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, depois de muito tempo, eu nem lembro se eu já fiz esse vídeo Mas eu tô gravando pra fazer É a avaliação desse barbeador da DS Cosmetics Que eu já fiz um primeiro uso Então hoje eu vou fazer meio que um veredito dele depois de muitos usos Que é o DS-X2 Ele é um OpenComb Um aparelho que ele vem com um cabo também Mas não é esse cabo que eu tô usando aí Esse cabo eu tô usando mais pra dar um chan nele, pra dar uma equilibrada A lâmina que eu vou usar hoje também é uma lâmina que eu nunca mostrei aqui no canal Ela é lá do AliExpress É uma Yingjili A versão Platinum dela Então depois eu vou fazer um vídeo também Na verdade, hoje eu já usei ela várias vezes E o review tá... é só eu gravar um vídeo com ela Porque uma noção do desempenho dela eu já tenho Beleza? Por que eu não falo no vídeo agora? Porque senão vai acabar meu assunto de coisa pra falar Então eu tenho que fazer render, né pessoal? Tá aí a cabeça Como vocês já sabem também O macho fica na parte inferior, na base E a fêmea fica no topo Eu não encontro problema pra encaixar a lâmina Pra ajustar ela Desde que coloque certinho Aí depois que fecha Nunca tive um problema com Lâmina desalinhada Lâmina frouxa Quando você passa na pele assim e sentir a lâmina vibrando Não, a lâmina fica muito bem presa E ela fica muito bem equilibrada de ambos os lados O sabão que eu vou usar hoje é um sabão caseiro que eu fiz É... misturei simplesmente um dove E o outro é um sabão que eu tinha... É... acho que é lixia, romão Umas coisas meio assim Um sabonete chique lá E botei um pouco de mentol nele também Um pouco não, bastante Tanto é que regaçou meu rosto De tanto mentol Deixei ele no blooming Ficou show aí, beleza? Voltando pro cabeçal Como eu disse, vem com o cabo A DS Cosmex tem a opção de você comprar somente a cabeça do aparelho Ou você compra a cabeça e o cabo Na cabeça e o cabo Eu acho que compensa um pouco mais Porque nesse conjunto O cabo acaba saindo por... Fica meio estranho, né? O cabo acaba saindo O cabo acaba saindo por... 50 ou 40 reais E é tudo isso no ácido inoxidável 316L Que seria o ácido inoxidável mais resistente Que a gente tem disponível Titânio também é muito resistente Mas eu já considero outra categoria Porque é um preço acima também É outra coisa Enfim Uma dica pra quem for comprar esse aparelho É... Eu acredito que a DS Cosmetics faz live toda sexta A partir das 7 da manhã Até umas 9 por aí Eles colocam aleatoriamente alguns produtos dele Com promoção Então a promoção que eu... Esse aparelho eu acho que hoje em dia Ele vai estar cerca de 260 reais por aí Vou ver se eu checo o preço e coloco aqui E eu consegui um desconto que eu paguei 190 reais Então eu peguei o desconto da live E tinha um pouquinho de desconto do AliExpress Então, ou seja, o preço que seria basicamente Só a cabeça eu consegui o conjunto todo E eu peguei o cabo Destroyer Depois vou deixar a imagem do aparelho Com o cabo aqui também Pra vocês darem uma olhada Sobre o cabeçal, vamos falar dele Ele tem um gap de 0.68 milímetros Ele tem uma exposição neutra E tem esse pente aberto Pontos positivos É um aparelho muito intuitivo, tá? Não tem segredo Você consegue fazer a barba tranquilamente com ele Ele tem uma agressividade em torno de 5, de 10 Ele é super equilibrado, super equilibrado Eu não julgo ele nem como super macio Nem como super agressivo De jeito nenhum eu colocarei ele como um aparelho agressivo Que pega muito na pele e se sente demais a lâmina Não Só que eu também não coloco ele como um aparelho muito suave Ele tá lá no meio do caminho Esse pente aberto dele Ele possibilita você também puxar um pouquinho mais Do que alguns de pente fechado Porque o pente fechado depende também do canal de dreno Se o canal de dreno dele não for muito bacana Ele vai ficar entupinto toda hora Você tem que levar na pia Esse aí ele consegue lidar bem até com isso Se você tem um bom tanto de barba Um crescimento bom Ele consegue arrancar legal sem você ter que ficar limpando na pia toda hora Então dá pra você ter essa comodidade a mais também Usando esse aparelho Bom, é sobre a parte de Tem alguns aparelhos que eles são mais sensíveis Quando você troca a lâmina O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você usa uma lâmina suave Ou se você usa uma lâmina agressiva Ele pode mudar muito o comportamento dele Então ele vai muito de acordo com a lâmina Nesse aparelho eu já achei ele muito mais equilibrado Então se eu coloco uma lâmina suave Ou uma lâmina super afiada Ele tem uma certa variação Mas não é algo que é chamativo É sutil Você tem que já conhecer a lâmina Pra conseguir notar essa diferença entre uma e outra Tanto que quando eu estou testando uma lâmina nova Às vezes eu nem uso tanto esse aparelho Porque ele acaba sendo cômodo pra mim Com a maioria das lâminas que eu tenho Eu não encontro problema também em usar ele Bom, deixa eu falar uma parte da parte de baixo dele Na base ele tem o escrito DS-X2 Do modelo dele Tem um... não sei se é I Um símbolo em chinês Eu não sei o nome exato Tem um símbolo em chinês que a tradução é Poesia do empoeirador E o número de séries Só que esse número de séries Eu não entendo muito bem a logística deles Porque aquele número que está lá não é o... Quer dizer, é o número de fabricação Mas eu não sei como interpretar aquele número de fabricação Porque é um número muito, muito, muito grande E eles com certeza, definitivamente Não tem aquele estoque Nem produziram aquele estoque É mais como a perfumaria, né? Dessa parte Alguns fazem... acham que é um Q a mais Eu acho legal Mas pelo modo que eles colocam Como eu não entendo muito Não muda tanto assim pra mim Da parte negativa agora dele Eu acho, pro meu gosto Que ele poderia ser um pouquinho mais agressivo Era o que eu esperava Uma coisa um pouquinho mais agressiva Faz falta Não faz falta Porque ele consegue ser efetivo Sem ter essa agressividade a mais E outra coisa É que Eu acho também que eles poderiam ter um cuidado a mais Um carinho a mais Na hora de polir ou de moldar Esse pente aberto Porque as peças Não sei se dá pra notar no começo do vídeo Naquelas partes onde eu mostro Vou tentar tirar uma foto também pra adicionar aqui Elas são um pouco quadradas demais Então alguns ângulos Algumas passadas que você dá assim Acaba ficando um pouco mais agressivo Hoje eu tô usando esse pós-barba da Palmindaia aí Se eu não me engano o verde É o Aloe Vera Olha, pós-barba da Palmindaia eu indico pra todo mundo Mas ele não é pra todo mundo Que depois eu vou fazer um review Que o cheiro dele É algo à parte Então eu quero agradecer demais Vocês por estarem acompanhando o canal Eu continuo muito feliz Sempre tô feliz com todo mundo que chega aqui Todo mundo que agrega Que assiste meus vídeos Vamos que vamos galera Muito obrigado por tudo E é nóis! E é nóis! E é nóis! E é nóis!